Oi amores, hoje eu tô aqui pra mostrar 10 produtinhos que eu acho que vale a pena, que são caros, mas eu acho que vale o investimento Eu vou fazer depois produtinhos também mais baratos, tá? Que eu também acho que vale a pena comprar Então se você quer assistir esse vídeo, é só continuar aí comigo O primeiro produto que eu vou mostrar é essa palheta aqui, ó A Naked 2, tem a Naked 1, tem a 2 e tem a 3 Eu tenho as 3, ó, até separei aqui pra vocês, ó, pra mostrar Eu acho que vale a pena ter uma palhetinha dessa Ela é incrível, gente, as sombras são maravilhosas, eu acho que muita gente já deve conhecer Ó a qualidade, ela tem uma pigmentação super boa E a duração também é top, assim, dura o dia inteiro Sempre quando eu uso essa sombra, eu uso um primer de sombra Mas assim, que vai prolongar o efeito da sombra, a duração da sombra Mas elas sem primer, elas também funcionam super bem A pigmentação é muito boa Eu acho que se você quer investir numa palheta de sombras que seja muito boa Pra você usar, é... pra fazer várias maquiagens, usar em várias ocasiões Eu acho legal ter uma Naked, tá? Não importa se for a 1, se for a 2, se for a 3 Elas são bem parecidas A 1 e a 2 são mais parecidas A 3 tem uns tons mais rosados Também dá pra fazer diversas maquiagens O outro produto que eu vou mostrar É essa base aqui, ó Essa base da Make Up For Ever É HD A minha cor é a 127 E essa aqui é uma base maravilhosa Ela tem uma cobertura muito boa Ela é de pump O que ganha meu coração, né? Porque base com pump é tudo, gente Aquela base sem pump Pump A base sem pump É muito ruim pra você dosar a quantidade de produto, sabe? Fica uma meleca aqui, entendeu? Quando você põe no dorso na mão, fica aquela meleca assim, sabe? Então pump é muito prático E ela tem uma cobertura boa Ela tem um acabamento muito bonito Ela não é mate Ela deixa um acabamento assim, HD, sabe? Um acabamento acetinado Na pele E ela é muito boa pra gravar vídeo Ela é boa pra tirar foto Quando você vai a festa Vai a evento A qualquer lugar assim Mais arrumadinho Se você tirar foto com ela Vai assim, fazer uma diferença Muito grande na sua pele A sua pele vai ficar linda Impecável E a minha tá acabando Tá no finalzinho E eu já tô pensando em comprar outra Ela não é uma base das mais caras Tá? Existem outras bases mais caras Como essa aqui, ó Vou pegar pra mostrar pra vocês A lingerie depo Ela é bem mais cara que essa aqui E eu acho que Essa aqui Ela tem um acabamento mais pesado Ela não é uma base muito leve Mas é um acabamento ideal assim Pra você ir em festa, casamento Em vários lugares Ou se você gosta de uma pele Mais preparada Ou um pouquinho mais pesada Você também pode usar essa base No dia a dia Outro produto É esse primer aqui Que é bem famoso Da Benefit O meu tá acabando, ó gente Tá nos finalmentes Esse é o meu segundo Esse é o meu segundo E eu gosto muito desse primer Apesar de eu não ter a pele oleosa Porque pele oleosa Ela tende a ter os poros bem dilatados Então não tem muito poro dilatado Mas eu tenho um pouco E eu sinto que ela ameniza os poros E eu já vi também pessoas com pele oleosa usando E ela minimiza bem os poros Tá? Dá um aspecto bem diferente Eu até fiz post lá no blog E ela faz com que a maquiagem Dure muito mais tempo E o outro produtinho É esse corretivo aqui, ó O Pro Longwear Da MAC Esse é meu corretivo da vida Assim Eu tenho vários corretivos Eu adoro testar corretivo Eu sou a louca do corretivo Mas eu me encontrei com esse corretivo Esse aqui eu acho que é meu quarto, gente Não sei, mas assim Eu já tive vários dele E ele tem uma cobertura total, sabe? Ele cobre muito bem E a duração dele é muito boa Ele dura realmente o dia inteiro Se eu vou pra algum lugar E eu passo ele Eu sei que eu tô segura Que o meu corretivo vai ficar no lugar O tempo inteiro E a minha cor, pra quem quer saber É NW20 E eu gosto demais desse corretivo Essa máscara aqui, ó A The Real Da Benefit É uma máscara também Muito famosa Foi muito comentada por aí E muitas pessoas ficavam meio na dúvida Até eu ficava na dúvida também Tipo, será que essa máscara é a máscara? E ela é realmente a máscara Ela tem um curvador Ó Que ele não é tão grosso Mas não é fino Ele é médio Mas ele curva muito bem os cílios E ele dá uma alongada, sabe? Ele faz todos os efeitos aqui Ele alonga, curva Deixa bem pretinho os cílios Essa esponjinha aqui, ó A Beauty Blender Gente, não repara A minha tá super suja Porque eu passei corretivo e base com ela, ó Tem que lavar a minha Vê de longe, ó Beauty Blender Essa esponjinha aqui É tudo Eu achava que era uma frescura Muita gente acha que é frescura Mas assim, não é, gente Ela deixa um acabamento muito bonito na pele E ela é ideal pra passar corretivo Ela passa, ó Esse pontinho aqui fininha Ela passa, ó O corretivo bem no cantinho, sabe? E eu gosto muito de aplicar o corretivo com ela A base eu não gosto muito Porque eu acho que demora um pouco pra aplicar tudo Mas ela deixa um acabamento muito bonito na pele E com esse pincel aqui Que eu adoro aplicar a base com esse pincel Sempre aplico Que é o da Sigma O Flat Kabuki F80 Eu acho que foi um dos meus primeiros pincéis, assim Ó Ele tem um topo, assim, ó Achatado Que é ideal pra aplicar a base Ele tem as cerdas sintéticas, ó Ele é muito bom pra aplicar a base Ele também deixa um acabamento muito bonito E eu gosto muito dele Sempre quando eu tô passando base Eu passo, eu escolho esse pincel aqui E eu acho que vale, sim, um investimento Ele é caro Você tem a opção de comprar na loja da Sigma Que é lá fora E eles entregam aqui Mas tem que pagar o frete Que é um pouco caro Mas tem lojinhas online também Que já estão vendendo o pincel da Sigma O outro produtinho É esse primer aqui Da Urban Decay Que é o Prime Potion Ele tem outras versões Essa aqui é a original Mas ele tem uma dourada Tem outras versões Eu acho que são quatro Se eu não me engano E eu escolhi a original Porque pode ser usado com várias sombras E ele tem uma duração excelente Gente, esse aqui dura muito Sabe, você usa esse primer Usa qualquer sombra que você tiver E ela vai durar o dia inteiro Vai ficar pá Assim, sabe, estática Muito bom E ele tem uma cor neutra Então você pode usar com todos os tipos de sombra Com qualquer cor Ó Ele tem essa cor aqui, ó Que é uma corzinha de nada É neutra E os próximos produtos são batons Esse batom aqui, ó Que são os batons da MAC Que eu tenho Que são maravilhosos Eu peguei qualquer batom, tá Pra mostrar pra vocês Que a qualidade do batom É muito boa A duração é boa Eles tem um cheirinho, ó Muito bom, sabe Um cheirinho bem diferente E eu adoro os batons da MAC Eu tenho vários batons da MAC Porque eles têm uma gama de opções Assim, muito boas Tem batom mate Tem vários acabamentos Esse aqui tem acabamento satin Mas tem lustre, satin, mate Tem cream machine Tem vários acabamentos O último produto é esse batom aqui Da Kat Von D Que é o Outlaw É aquele batom líquido Que ele gruda nos lábios, sabe Você pode comer, você pode beijar Você pode fazer o que for, sabe Que ele tá ali intacto nos seus lábios E ele seca Você passa Aí daqui uns 5 Daqui a tipo 2 segundos Ele já secou nos lábios E dura pra caramba E essa cor é linda Maravilhosa Vermelho, claro Ó Ó, é linda essa cor E ela também tem uma opção É uma variedade de opções Muito grande Então é um batom Que vale Pra você ter Tipo um vermelhão, sabe Sabe quando você Ah, não vou comprar Porque é caro Não vou comprar um rosa vermelho Não precisa comprar Rosa vermelho Azul Não sei o que Compra um assim Que você sabe que vai usar mais Esse aqui eu comprei Porque eu sei que eu vou usar Muito batom vermelho E batom vermelho Tem que durar Então eu escolhi esse aqui Então esses foram os produtinhos Que eu acho que vale o investimento Eu espero muito Que vocês tenham gostado Se você gostou Clique em curtir aqui Não esqueça Se inscreva no meu canal Compartilhe com as amigas E tá bom Beijo